Este é o canal do Vovó Moleque e hoje nós vamos falar sobre a Patrulha Canina. No tempo do Vovó! Ah, no meu tempo não tinha a Patrulha Canina não, mas eles me fizeram lembrar de um desenho muito bonitinho dos anos de 1980. Eram os cãezinhos do canil, uma belezinha, meus filhos adoravam! E separamos uma seleção dos 10 personagens mais legais de Patrulha Canina! Número 10 E vamos começar com o Capitão Rodovalho, que é um biólogo marinho inteligente e a pessoa que mais chama a Patrulha Canina. Ele tem o hábito de gostar de comidas estranhas como lula e bolo de peixe, que eca! Número 9 O Tracker é um chihuahua divertido e o mais novo membro da Patrulha Canina. Ele pode ser corajoso, mas morre de medo do escuro. O seu lema é, eu sou todos ouvidos! Número 8 Em oitavo lugar está a Everest, que é uma divertida filhote husky siberiana. Ela vive com Jake em uma montanha de neve no Alasca. Ela ama a barriga bugânia, deslizando pra baixo em sua barriga na neve. Seu lema é, geando ou nevando, já estou chegando! Número 7 A Skye é uma corajosa e inteligente cucapu, que adora voar em seu helicóptero ou com as asas da sua mochila. Ela tenta de tudo com jeitinho, graça e um belo sorriso. O seu lema é, vamos levantar voo e esse filhote vai voar! Número 6 Em sexto lugar está o Zuma! Amigo da água, esse labrador chocolate gosta de rir e surfar. Ele entra nas aventuras sempre com seu bote inflável. E o seu lema é, vamos mergulhar! Número 5 O Rocky é um filhote vira-lata que tem muitas ideias e ferramentas dentro da sua mochila. Ele costuma ficar longe da água, porque não gosta de ficar molhado não, né pessoal? Os seus lemas são, verde quer dizer siga, e não perca, reutilize! Número 4 Usando o seu caminhão da polícia e megafone, o Chase é um pastor alemão que é o líder natural e atlético, que gosta de assumir o comando da patrulha canina. Seu lema é, o Chase está no caso! Número 3 Ah, o Hubble é um pouco bravinho, mas é um bulldog inglês que é uma belezinha, que sabe tudo sobre skates e pranchas de snowboard. Ele gosta de se sujar e depois correr para um banho. O seu lema é, Hubble está a postos! Número 2 Do quartel para o seu carro de bombeiros, Marshall é um dálmata super agitadão, sempre animado e também o mais desajeitado do grupo. Os filhotes sempre vão ouvi-lo dizer, eu estou bem! E o seu lema é, pronto para um resgate! Atenção vovô moleque! Número 1 Em primeirão só podia ser ele! O Ryder é o líder da patrulha canina! Ele é o salvador e professor dos filhotes! E nas aventuras usa o seu quadriciclo, que se transforma em um jet ski numa moto de neve! Eu adoro a patrulha canina! E chegou a hora de ver como é que ficou! Mural de amigos do vovô! Ah, eu quero mandar um abraço muito especial para dois amigões de Goiânia, o João Pedro e a Manuela Miranda! A mamãe deles falou que eles adoram vovô moleque! Um abraço muito carinhoso para você, João Pedro, e para você, Manuela! E se vocês também querem aparecer no mural do vovô, peçam para o papai e para a mamãe mandarem um e-mail para mim, tá bom? O meu e-mail está aparecendo aí embaixo, na tela em amarelinho! E a sequência é de salves pra aí para Rosiane Nascimento Silva, para o Nubizinho Brer, para o Marcelo Luiz, para a Laura Neves Sá, para a Ravilha Yawanda, para o Eduardo Camargo, para a Carolina Portal, e para a Amanda Francine Ramos Antunes! Um salve pra todos vocês! Se vocês gostaram desse vídeo, faz um joinha, dá uma curtidinha, e se inscreva no canal do Vovô Moleque!